Estás a ficar lindinho Que giro, olha bem para mim Às vezes já são chifrinho Que gira é mesmo assim Sou o Ruca 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 Sou o Ruca Sou eu! A surpresa do Ruca Estava uma linda e tranquila manhã em casa do Ruca Mãe, posso beber sumo, por favor? Claro que sim O teu copo está ali a secar O Ruca não queria usar o seu copo habitual Ele queria beber de uma chávena com a mãe e o pai Não te mexas, Ruca Ainda te podes ferir Que pena É a chávena que a avó fez para mim Desculpa Eu não queria parti-la Eu sei que não, querido Foi um acidente Bem, é melhor pôr num lixo lá fora Olá, Ruca O que se passa? Olá, avó Eu parti a chávena preferida da mãe Aquela que tu lhe fizeste Certeza que foi um acidente Não te preocupes com isso Já sei Eu hoje vou ao centro de trabalhos manuais Porque não vens comigo e lhe fazes uma nova A sério? Claro Dizemos à tua mãe que vens ajudar-me Não dizemos que lhe vais fazer uma chávena nova Assim será uma grande surpresa para ela Isto é parecido com a escola Pois é Nunca se é velho demais para aprender Isto vai manter as tuas roupas limpas Gosto daquela Posso fazer uma chávena como aquela, avó? Não vejo porque não Eu ajudo-te Hum... É como a minha plasticina lá em casa É parecido Só que nós pomos este barro num grande forno para secar E ele fica duro como pedra Anda à volta É assim que fazemos a olaria Ora vê O Ruka estava fascinado O vaso da avó estava a surgir como por magia Vou fazer uma chávena para a mãe Agora vou fazer um carro para a mãe E agora vou fazer um carro voador Qual é a graça? Sou a pensar no que vou fazer Então senta-te e vamos começar a fazer a tua chávena Faz assim com as mãos até o barro ganhar a forma de uma chávena Não apertes muito Uou! É como brincar com a lama no quintal Talvez seja por isso que todos gostam de fazer isto Muito bem, Ruka Agora vou fazer o interior Queres fazer a pega? Enrola o barro assim Posso pô-la? Agora temos de pôr o barro no forno por um bocadinho Para ele secar Quanto tempo demora? Não muito Passado algum tempo A avó tirou a chávena e o vaso do forno Quando arrefeceram A avó e o Ruka sentaram-se a pintá-los Não há mais tintas? Eu não gosto destas cores As cores vão ficar brilhantes Quando a chávena for a secar no forno Tem de ir ao forno outra vez? O Ruka ficou triste A sua chávena não estava tão bonita como as outras Ele não achava mesmo que as cores iam ficar brilhantes Agora tem de passar a noite no forno E nós vimos cá buscar-la amanhã Mas eu queria dá-la amanhã hoje Seja um pouco mais paciente, Ruka É só mais um dia Há coisas pelas quais vale a pena esperar No dia seguinte O Ruka estava a brincar com a Rosita Quando a avó veio buscar Ruka! Lembras-te do que temos de fazer hoje? Vamos outra vez ao centro de trabalhos manuais A chávena da mãe A chávena da mãe! Viva! Não te esqueças! É uma surpresa! Todas as peças prontas devem estar ali Aqui está o teu vaso, avó Obrigada, Ruka E a tua chávena? Lembras-te como fizeste a pega? Lá está ela As cores mudaram É o que acontece com este tipo de peças, Ruka Demora mais tempo a moldar que a plasticina Mas vale bem o esforço Ainda bem que esperei Queres que eu te prepare um café, mãe? Agora não, fofinho Obrigada Queres leite? Ou sumo? Não tenho sede Mas obrigada por perguntares O que é que se passa? Fecha os olhos, mãe Surpresa! Fila para ti Ruka, é linda Como é que a fizeste? Há a voz de um bocadinho E eu prometo que não vou partir esta Muito obrigada, Ruka É o melhor presente que alguém podia receber O Ruka conseguia perceber que a mãe gostava mesmo da sua chávena A avó tinha razão Há coisas pelas quais vale mesmo apenas esperar A festa surpresa da menina Martins Um dia no infantário O Luís estava a contar a toda a gente sobre uma festa à qual tinha ido O meu primo deu uma festa de anos para o Herman O seu peixinho de estimação O peixinho de estimação? E ele recebeu presentes de tudo? Sim, recebeu um mergulhador que faz bolinhas e que sabe e desce pelo aquário Um mergulhador? Uau, isso é giro O peixinho Herman faz anos em junho Tal como eu Quando é que faz anos? Para a semana, na segunda-feira O Ruka queria fazer algo especial para os anos da menina Martins Mas sabia que precisava de ajuda Podemos fazer uma festa surpresa para a menina Martins Parece divertido Ruka? Tenho de ir Adeus Adeus A menina Martins faz anos na segunda-feira A Clementina, o Luís e eu queremos preparar-lhe uma festa surpresa Parece divertido Vão precisar de comida Podemos fazer queques? E também precisamos de um presente Um presente surpresa O Ruka pensou o que poderia ser uma boa surpresa para a menina Martins Surpresa! Oh, mas que carro brilhante Oh, seus! Muito obrigada Sempre quis uma capa Que bom! Adoro aviões Pronto para descolar O Ruka chegou à conclusão que os presentes que ele gostaria de receber Não seriam muito indicados para a menina Martins Ele perguntava-se o que a menina Martins gostaria Talvez o Luís e a Clementina soubessem No dia seguinte, os amigos do Ruka foram até a sua casa para o ajudar a planear a festa Começaram por fazer queques de aniversário Agora junta os ovos Rosita ajuda Rosita ajuda Oh-oh Não te preocupes, Rosita Nós limpamos isso E se batesses antes a massa Que presente devemos dar à menina Martins? Uma borracha nova Ou uma caneta cor-de-rosa Com penas Já sei Podemos fazer-lhe uma carta de parabéns A minha mãe gosta de receber flores nos anos dela A menina Martins também ia gostar Boa ideia! Se quiserem, posso ensinar-vos a fazer flores de papel Viva! Vamos fazer o postal antes Desei uma borboleta Eu estou a desenhar caras felizes nos balões Porque são os anos da menina Martins E eu estou a desenhar um grande bolo com muitas velas Rosita desenha! Está bem, Rosita Toma, podes pintar a erva Muito bem A menina Martins vai adorar Prontos para fazerem flores de papel? Sim! Muito bem Primeiro, desenhamos flores simples ao lado umas das outras nestas folhas Flor linda! Muito bem, Rosita Então, agora cortámos-las Agora pegamos nas flores e fazemos-lhes um pequeno furo com um arame E fazemos a flor deslizar um pouco Depois, enrolamos a parte de cima do arame para fazer o meio da flor Olhem a minha flor! Estão todas lindas! Agora fazemos mais até termos um grande e lindo ramo Sim! Não se esqueçam Clementina, tu levas o cartão E tu, Luís, levas as flores E eu levo os queques Está bem Até as ruca! O ruca estava muito entusiasmado por ir fazer uma surpresa à menina Martins Estava ansioso que o seu aniversário chegasse Na segunda-feira de manhã, eles levaram o postal, as flores e os queques Lembrem-se todos, é uma surpresa, está bem? E tinham de ter muito cuidado para a menina Martins não os ver Menina Martins, podes fechar os olhos? Está bem, mas só por um minuto Quando eu disser três, está bem? Um, dois, três Surpresa! Parabéns! Oh, seus! Que cartão tão bonito! E que flores tão lindas! Obrigada! Queques também? Que maravilha! Pensaram mesmo em tudo! Fomos nós que fizemos os queques A mãe também ajudou Oh, seus! Ela gostou! Pai, foi uma excelente festa! A menina Martins fica a mesma surpresa E também gostou dos nossos queques Posso ter uma festa surpresa para os meus anos? Veremos! Isto é uma festa Isto é uma festa Que é bem divertida Todos estão aqui A festa é também para ti Isto é uma festa Para brincar e também jogar Não para ninguém Vamos todos gritar Está-se bem! Está-se bem! Existem muitas festas Muita coisa a celebrar E estejas tu onde estiveres Podes sempre cantar Lá-rá-lá-lá Isto é uma festa Isto é uma festa Vamos pôr todos os chapéu Pôr o chapéu Tocar comer bolo E fazer um escarcel É bom receber prendas Mas dar é bem melhor Pois fazer alguém feliz É uma prova de grande amor Isto é uma festa Isto é uma festa Isto é só a terminar A terminar Ajudamos a limpar Para a festa em molenda do ar Brincadeira sem luz Era o fim da tarde E o Ruka e a Sara Estavam a divertir-se A brincar cá fora Apanhei-a! Parece que vai chover O peixe chegou! Olá Ruka! Olá Sara! Estou a sentir gotas a cair Alguém deixou o expressor ligado? Não pai! Está a chover! Despachem-se! Ou vou ficar todos molhados! Despachem-se! Vamos lá! Mesmo a tempo Quase ficaram encharcados O Riscas é o Magricas Eu não tenho medo de tempestades Fiquem onde estão meninos Eu vou buscar uma lanterna Mãe! Não te preocupes fofinha Eu estou aqui Pronto? Não! Não tenhas medo Rosita Sou eu Eu tenho velas na cozinha Para a cozinha! Para a cozinha! De início O Ruka ficou com algum medo Quando a luz se apagou Mas com as velas acesas As coisas já não pareciam Tão assustadoras Já está! Porquê que a luz foi abaixo pai? Acho que foi por causa da tempestade Às vezes os raios Atingem postos de eletricidade E a luz vai abaixo Vamos ver se as outras casas Também estão sem luz Sim! Uau! Foi-se abaixo toda a luz do mundo! Deve ter sido só no nosso bairro Vamos ouvir o rádio Para saber o que se passa Oh! Parem com isso! Não vejo nada! As autoridades esperam Que a energia seja rapidamente restabelecida Temos só de esperar mais um bocadinho Até a luz voltar Porquê que o rádio funciona Se não temos luz? Pilhas, não é? Tens toda a razão Tens toda a razão Não temos de ligar o rádio à tomada Para ele funcionar Porque ele funciona a pilhas Tal como as lanternas Vêem? Posso usar o telefone? É melhor ligar à minha mãe Boa ideia Aposto que também não há luz em tua casa E se eu ligasse a perguntar Se podes cá passar a noite? Sim, pergunto-lhe Está bem A mãe da Sara deixou-a passar a noite em casa do Ruka Depois do jantar O Ruka e a Sara fizeram uma tenda Para poderem fingir que estavam a acampar Ruka? Ruka! Entra, Rosita Mas tem cuidado Senão atenda Kai Mãe Podes ligar a lanterna? Às escuras é mais divertido Rosita, tem medo Está tudo bem, querida Riscas Olha, Ruka É um monstro assustador Mesmo sabendo que era o Riscas O Ruka não queria que a Sara falasse de monstros assustadores Nada de monstros Desculpa, Ruka Não quis assustar-te Vamos fingir que somos exploradores E seguir o Riscas pela casa Olha, Sara O Riscas anda atrás da luz Aqui, Riscas Aqui, Riscas Ei! Muito bem Agora que a luz voltou São horas de ir para a cama O Ruka e a Sara ficaram tristes Por a luz ter voltado Estavam a divertir-se tanto Mas o Riscas parecia um pouco cansado Prontos, meninos? Podemos dormir na nossa tenda? Estamos a acampar na floresta Claro Vou buscar os sacos cama Olha, consigo fazer um coelhinho Existem muitos coelhos aqui na floresta E veados e esquilos E ursos também Ursos grandes São os maiores da floresta O Ruka fingiu que estava mesmo na floresta Com todos os animais O que se passa, coelhinho? Tens medo escuro? Podes vir comigo Eu sou o Ruka O guarda florestal E não tenho medo do escuro Também tens medo? Vem connosco Vejam só Consigo fazer um coelhinho E um urso Não tenhas medo Não é um urso verdadeiro E tu não devias ter medo de ursos Tu és um urso Olha, Sara Consigo fazer um urso Sara? Desculpem a demora Costumo imenso a encontrar Bons sonhos E aí E aí Legenda Adriana Zanotto